Atrás dessa porta tá rolando o ensaio da banda Turbê. Eles até hoje não estavam viajando por todo o país, o que só faltava é essa oportunidade. Mostrar a cara no Astros. Aê, galera! Beleza? E aí, Luana, aí, pessoal, firmeza. Desculpa atrapalhar o ensaio de vocês, dá pra gente trocar uma ideia? Opa, lógico. O que a banda Turbê tem que outras bandas não tem, além da Luana e desse time de feras, de músicos? Sangue nos olhos. Mas sangue nos olhos, promessa é dívida, hein? Boa sorte, galera. Valeu, os jurados estão esperando vocês. Avisa lá que estão chegando logo mais. E aí, quem são vocês? Nós somos a banda Turbê de Itaubaté, interior de São Paulo. Tá certo. Rock and Roll. Pode crer, Rock and Roll. Rock and Roll. Tá bom, vamos ouvir. Vamos lá. Rock and Roll. Oh, meu Deus. Eu interrompei mesmo, Arnaldo. Aproveitando o seguinte, vocês estão fazendo tudo legal. Tu canta bem, mas não tá te entregando, Guilherme. Tu tá te contendo, tu tá parecendo que tá cantando assim, na manha, sabe? Que o cachê tá baixo e que tu não tá te gastando. Eu quero ver tu cantar de verdade. Desafio mais uma. Há muito tempo eu vivi calado, mas agora resolvi falar. Chegou a hora, tem que ser agora. Com você não posso mais ficar, não vou ficar, não. Não, 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 não posso mais ficar, não, não, não. Não, não, não. Não posso mais ficar, não, não, não. Pensa no bem. Não, não vale a pena. Fica tentando e bom, o nosso amor não tem maçã no céu. Por isso, deixe de adorar. Valeu, valeu, obrigado. É o seguinte, gosto muito, tem personalidade, canta legal, tem a voz bonita. Banda boa demais, cara. Pra mim, sim. Seixo? Sim. Thomas, só pra criar um suspensezinho normal, né, na televisão, não tem jeito, quer dizer que meu voto é não. Eu não tô preocupado em fazer suspense, não, acho que é o contrário. Vocês têm, é, claro, vocês têm que ter três votos pra ir pra final, mas, é, eu acho teu timbre espetacular. Adorei teu timbre, adorei teu timbre, adorei teu timbre, acho que você tá cantando muito legal e eu acho que você, na final, com vocês ligados, plugados e tudo mais aqui, e acho que podem arrasar, eu vou até sim. Quem se classificou também foi o rock invocado da banda Turmê. Não, não, posso mais ficar no... Uma pegada forte da Luana nos vocais. It's gonna make me go, let me free, have our shit, and no, no, no. Fala sério, hein? E agora, com a Luana arrebentando nos vocais, relembrando o Michael Jackson no mega sucesso dos anos 80, Beat It, sejam muito bem-vindos, turnê! E agora, com a Luana arrebentando nos vocais. Música Música Música